Olá, eu sou a Vanessa Martina Silva e esse é o Giro da Diálogos, um resumão de tudo o que bombou nessa semana. E aí, prontos para o primeiro Giro de 2021? A temporada de 21 começou agitada e um tanto caótica nos Estados Unidos. Após dois democratas conquistarem as cadeiras da Georgia no Senado estadunidense, o desespero bateu a porta de Donald Trump. Em um discurso golpista, na última quarta-feira, ele disse não aceitar a vitória de Joe Biden. A mensagem foi compreendida e levou seus apoiadores a invadirem o Capitólio no momento em que a sessão certificaria a vitória do democrata. Não faltaram memes para ilustrar o inusitado da situação. Entre memes e muita indignação, o mundo todo repudiou a atitude dos invasores e de Donald Trump, porque colocou aí a democracia dos Estados Unidos em risco. O fato pode, inclusive, levar o republicano a ser afastado do cargo de presidente, mesmo faltando tão pouco tempo para o fim do seu mandato. A Assembleia Nacional Venezuelana iniciou um novo período legislativo. Dessa vez, a casa tem predomínio dos governistas, também conhecido como chavistas. Com a posse dos novos congressistas, Juan Guaidó caminha para o seu declínio político. Nesta semana, o jornal estadunidense The Washington Post denunciou um esquema bilionário no país envolvendo o ex-autoproclamado presidente da Venezuela. Como diz o ditado, chocados sim, surpresos nunca. Logo no início da semana, a juíza distrital Vanessa Baraitzer negou o pedido de extradição de Julian Assange do Reino Unido para os Estados Unidos. O argumento dela se baseia no temor de que o fundador do Wikileaks cometesse suicídio caso fosse transferido para uma prisão nos Estados Unidos. Bem pesado, né? Apesar de ser uma decisão positiva para os milhares em todo o mundo que pedem liberdade para Assange, é uma vitória parcial, não implica o fim da ameaça a ele. Inclusive, a justiça britânica rejeitou a libertação de Assange sob o pagamento de fiança por estar à espera de um recurso que será apresentado pelo governo dos Estados Unidos. A extradição de Assange foi requisitada pelos Estados Unidos por conta da divulgação de milhares de documentos oficiais secretos em 2010 e 2011. Em defesa do jornalista, Nuan Shomsky insistiu que todo caso impulsionado sob esse pretexto de segurança nacional quase sempre se trata do, abre aspas, governo buscando evitar que o povo fique sabendo do que ele realmente está fazendo, fecha aspas. Shomsky também lembrou que Barack Obama estabeleceu novos recordes no uso da ata de espionagem contra os divulgadores e que Joe Biden estava com ele, o que significa que deverá continuar fazendo a mesma coisa. Não só de causa e corrupção vive o mundo. Desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, a Coronavac alcançou 78% de imunização contra o coronavírus e garantiu que cerca de 12 mil voluntários na testagem não desenvolvessem sintomas graves de covid. Simplificando, isso significa que de cada 100 vacinados, 78 não se contaminaram e os outros 22% podem ter no máximo uma doença numa fase leve, sem internações, a tal da gripezinha. Com a boa notícia, o Ministério da Saúde ratificou já a compra de 100 milhões de doses para a rede federal e anunciou que na melhor das hipóteses a vacinação começa em 20 de janeiro. Isso aí para rivalizar com o Dória, que pretende iniciar a imunização em 25 de janeiro, data do aniversário da cidade. Nós ainda temos vários meses de pandemia pela frente, porque a vacina não impede a transmissão do vírus. E o Brasil chegou na marca de 200 mil mortes pela covid-19. Como advertiu o cientista Miguel Nicoleles, se o país não entrar em lockdown imediato, como fez o Reino Unido, não daremos conta de enterrar os nossos mortos. Serão pilhas de cadáveres em 2021. Então, temos que nos cuidar e continuar cuidando dos nossos. A vacina finalmente chegou. Em breve, vamos deixar tudo isso para trás. Este foi o giro da Diálogos do Sul. Essa produção só é possível porque você acredita no nosso trabalho e apoia o nosso projeto. Muito obrigada e até a próxima semana. Obrigada.